E aí manos, tudo bom com vocês? Bora aprender a jogar de sabadão? Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui, clica aí no botão do inscreva-se, pra não perder nenhum vídeo como esse, tutorial, online com o KOF da Depressão, as lives, tá muito da hora, de verdade. Então se inscreve aí, e já deixa sua curtida também pro vídeo pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Vambora então. Então, começando aqui com os golpes normais do Yori, ele tem o chute forte de longe, esse golpe é bom pra caramba, o soco forte, essa aqui é a animação de longe, né? Quando ele, quando você faz o soco forte de perto, ele dá esse, esse soco aqui pra cima, ó. E por causa disso, esse golpe aqui é um ótimo anti-aéreo. Se o cara pular em você, só apertar o C, que ele vai tirar com certeza. Continuando aqui, ele tem pra frente e soco fraco duas vezes. Eu só uso isso aqui pra fazer especial depois, né? Aqui ele tem um outro golpe de comando, que é com o chute fraco, pra frente B. Que é overhead, ou seja, pega se o oponente estiver defendendo pra baixo. E aqui a gente tem o cross-up, que é o golpe que pega nas costas dele. Que é você, é, pular e apertar pra trás e o chute fraco. Que aí vai sair esse golpe aqui. Mas aí é que tá, aqui tá o segredo. Quando você vai, é, pular nas costas do adversário, por exemplo, aqui, ó. Você não coloca pra trás. Você já, é, pula e segura na direção que você pulou. Pra frente mesmo, que ele sai automático. Porque como tá nas costas, né, então esse comando vai inverter. Então é só pular e segurar pra frente e apertar o chute fraco. E aí caso o oponente esteja agachado, você pode fazer o super pulo. Com o pulo pequeno, que é esse daqui, ó. E segurar pra frente com o chute fraco. Na matura ele não tá pegando, mas... Isso aqui costuma pegar sim. Deixa eu pegar outro personagem. Ó. Beleza? Então seguindo aqui pra parte de golpes dele. Ele tem o Sun. Aqui a melua pra frente com o soco. Aí aqui ele tem o Horis. Fraco. Forte. Aqui ele tem as três meluas pra trás com o soco. Com o soco fraco ele vai sair um pouco mais rápido. Porém, esse golpe aqui, ele não tem uma distância tão grande assim. Por exemplo, com o soco forte, ó. Ele corre uma distância maior. Com o soco fraco não, ó. É um pouquinho menos. Aqui tem a melua pra trás com o chute. Tanto faz o chute. E aqui, o agarrão. Que é a melua pra trás, um toque pra frente com o soco. Aqui, seguindo pra parte de especiais dele, é, gastando barra. Tem o especial clássico dele. Melua pra frente e melua pra trás com o soco. Opa. Como muitos de vocês devem saber, esse especial aqui tem alguma atinuação. Assim que ele der a última explosão no adversário, Você já tem que ter feito as quatro meluas pra frente com os dois socos. Não é nem duas meluas, nem três. São quatro. Acertou. Beleza? E esse especial aqui tem a versão dupla também. Melua pra frente e melua pra trás com os dois socos. Aí, pra fechar a parte de golpes dele, Aqui ele tem o secreto ou HSDM. Que a gente só pode fazer quando o left estiver bem pequeno. Que é melua pra trás, melua pra frente, Um toque pra trás e um toque pra frente. E os dois socos. Ó. Beleza? Seguindo aqui então pra parte de combos... De combos básicos dele. Aqui a gente tem o pulo com o C, C no chão e as três meia-luas com o soco. Aqui pode ser qualquer soco, tá? É... As meia-luas. Aqui com o soco fraco. E aqui com o soco forte. Aí aqui você pode alternar. Ao invés de você fazer as três meia-luas, Você pode finalizar no melua pra trás com o chute, ó. Pra ser sincero, eu prefiro fazer esse golpe aqui Do que com as três meia-luas. É porque eu recupero mais rápido E eu já posso fazer pressão no adversário, ó. Por exemplo. Aí aqui tem o combo embaixo dele. Que é baixo B, baixo A E as três meia-luas pra trás com o soco fraco. Aí tem que ser com o soco fraco. Porque com o soco forte não pega, beleza? Assim. Ó, com o soco forte ali. Ele não vai contar hit, ó. Parou de contar hit ali. Ah, uma observação. No KOF 2002, ao contrário, por exemplo, do KOF 98 Do KOF 13 Ou do KOF 14 mesmo, que é a versão mais recente. O soco fraco aqui Ele não cancela em nenhum golpe especial. Especial que eu falo é... Golpes normais, assim. Por exemplo, ó. Que ele meia-lua pra trás com o soco e ele não sai. Eu nunca entendi por que eles tiraram isso, né? Isso é tão bom. Não faz sentido. Enfim, aí continuando aqui. Você pode alternar também. Você pode fazer baixo B, B em pé e três meia-luas pra trás com o soco fraco. Ele vai sair também. Aí seguindo aqui, tem o agarrão. Que quem joga com o Yuri, geralmente, faz soquinho fraco. Corre. E faz assim, por exemplo. O macete tá aqui, ó. Eu faço desse jeito. Eu prefiro fazer o soco fraco abaixado porque é mais fácil pra mim. Então assim, ó. Você vai segurar diagonal pra frente com o soco fraco. Lula pra trás. E colocar rapidamente o controle pra frente pra ele sair o agarrão. Somando assim, né? O golpe. E aí, caso você esteja no canto, dá pra você fazer duas vezes, ó. E aí vai da sua criatividade agora, né? Você pode finalizar daquelas duas formas ali que eu falei agora há pouco no começo dos combos básicos deles. E aí você pode fazer esse daqui, que você tem que dar uma corrida, né? Ou esse daqui, que você não precisa correr, nada. Você vai cortar o soco de longe mesmo, que é o mais seguro dele de se fazer. Você corre o risco de errar menos. Beleza? E aí, talvez esse seja o combo principal do Yori, sem ser cancelado, né? Que é você pula com o C, C no chão, Frente A e Especial. E aí, caso você queira, você pode completar o Especial, que vai gastar mais uma barra. O Frente A, ele cancela somente no Especial. Então, dá pra você pegar no combo embaixo, que esse combo aqui é muito importante. Geralmente, você sempre pega os caras mesmo. Você pode fazer Baixo B, Baixo A, Frente A e Especial. Assim, ó. Ou se não, Baixo B, Em Pé B e Frente A e Especial. Agora aqui, pra parte de combos canceláveis dele. Quando você tiver apenas duas barras, tem um combo muito bom dele, que tiram dano considerável. Que é assim, você pula com o C, C, estoura a barra, corre, C, me lua pra trás com o chute, Rores com o Soco Forte, aí você deixa pegar dois hits. Me lua pra trás com o chute de novo. Rores, mais uma vez. Você deixa pegar dois hits. Daí você cancela no Me lua pra trás com o Soco. Aí pode ser qualquer Soco. Porém, você faz apenas duas vezes Me lua pra trás com o Soco. Beleza? E já cancela no Me lua pra trás com o Chute Fraco. Ou Chute Forte. Assim, ó. E aí, seguindo a base desse combo aqui, você vai fazer exatamente tudo igual ao combo anterior. Porém, quando você chegar no segundo Rores, você deixa cancelar os dois hits, porém você cancela no Especial. Daí você tem que ter no mínimo três barras, né? Aí, esse combo compensa você fazer quando você tiver quatro barras. Que aí você já cancela no Especial duplo, né? Daí o combo ficaria assim, ó. Olha o tanto que tira de vida. Daí, seguindo aqui agora, né? Pra finalizar o vídeo, tem a parte do Secreto Sem Estourar. Que, na verdade, você vai fazer os comandos do Secreto e vai estourar a barra tão rápido que não vai mostrar essa barrinha aqui verde, ó. Que é a barra de cancelamento, né? Então, se liga nos comandos. O mais fácil que eu acho é você fazer o chute e secreto que eu falo. Assim, ó. Daí você tem que ter no mínimo três barras. O comando é assim, ó. Você vai fazer o comando do Secreto dele. Lembra? Que é melô pra trás, melô pra frente, um toque pra trás e um toque pra frente, né? Então, o segredo tá aqui, ó. Você vai fazer o comando, melô pra trás. Assim que você fizer melô pra frente, você aperta o chute. E aqui tá o segredo. Você vai colocar pra trás, estourar a barra e já vai colocar pra frente e os dois socos rápido. Que aí ele vai somar, né? Os comandos do Secreto com a barra de cancelamento. Só que você vai colocar pra frente e os dois socos. Vai sair tão rápido que a barra ali nem vai ser mostrada. Então, pegou. Melô pra trás, melô pra frente. Colocou pra trás, estoura a barra, pra frente e os dois socos. Se você fizer direitinho, no tempo certo, ele vai sair isso daí. E aí, agora tem aqui que é o mais hardcore, assim, mas não é tão difícil assim. Depois que você pega a manha. Que você vai fazer o Secreto com o bando nisso daqui, ó. Nesse combo aqui. Nesse combo embaixo. Daí, o comando vai ser assim, ó. Baixo B, melô pra trás, melô pra frente. Você vai parar na diagonal, que daí ele vai sair esse segundo chute. Então aqui, recapitulando. Pra baixo B, melô pra trás, melô pra frente. Você vai parar na diagonal, vai apertar B de novo. Vai colocar pra frente e apertar o soco fraco. É importante você tomar cuidado e fazer esse comando certinho. Pra ele não sair a magia fraca, beleza? E aí, assim como você aprendeu agora, no chute forte e secreto, você vai colocar o direcional pra trás, vai estourar a barra e ir pra frente com os dois socos, que aí vai sair o secreto sem estourar. Assim, ó. E aí, caso você tenha dois especiais, por exemplo, e queira fazer, você pode fazer também. A única diferença é que você não vai precisar estourar. Então você vai fazer todos esses comandos, vai colocar pra trás e ir pra frente os dois socos, assim, ó. E é isso, mano. Eu espero muito que esse tutorial aqui tenha ajudado você que quer aprender a jogar com o Iori. Mais uma vez, deixa sua curtida aí, beleza? E se inscreve aqui no canal, caso seja a sua primeira vez. Meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!